Comunicação é o que as outras pessoas entendem sobre aquilo que a gente fala, não é o que a gente fala. Comunicação 100%! Você fala para um colaborador fazer alguma coisa, delega alguma função, uma responsabilidade, ele vai lá e faz tudo diferente. Vamos lá, vamos supor que você seja um gerente, um supervisor, um chefe de equipe, aí você comenta com o pessoal lá, olha, a gente vai ter muito desafio pela frente. Aí o pessoal deturpa tudo e já sai comentando. E a gente vai ter mais trabalho duro pela frente. A gente vai ter que promover algumas mudanças aqui na empresa. Vai ter corte de cabeça aí, cabeças vão rolar. Se você fala, a gente vai reavaliar a política de benefícios da empresa. A gente vai perder o plano odontológico aí, vamos perder o plano de saúde. Comunicação não é o que a gente fala, comunicação é o que as outras pessoas entendem sobre aquilo que a gente fala. A gente tem que se certificar de que a outra pessoa realmente entendeu o que a gente disse. Só que é muito chato você chegar e perguntar, olha, eu queria que você repetisse aí o que eu falei. E você poderia repetir? Porque a pessoa pensa. Ih, ele tá achando que eu sou burro. Então eu vou ensinar uma técnica rápida aqui de como que você pode se certificar de que a outra pessoa entendeu o que você tá falando sem causar esse estresse. É simples. É só você puxar a responsabilidade da comunicação pra você. Você pergunta. Olha, eu quero me certificar de que eu tô me comunicando direitinho. Será que se você podia me falar então o que eu falei só pra eu ter certeza disso? A outra pessoa, ela não se sente culpada caso não tenha entendido alguma coisa. Porque a responsabilidade foi sua do erro. Simples, né? E evita qualquer tipo de estresse. Se você gostou dessa dica, curta, comenta, compartilha. E nunca se esqueça, a oratória aqui é descomplicada e a comunicação é 100%. Queigo Covid. Vem. 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 Obrigado.